Guilherme Colares, Pranto do Arroio à Lavadeira A Corrente do Arroio à Lavadeira A Correnteza é a Lágrima que choram as pedras mouras do porto das lavadeiras Murmuram os salsos tristes, os salmos de outras saudades que o tempo fundiu ao pó Na branca espuma viajeira foram levadas pra sempre as penas da lavadeira Nessa constância de arroio de sempre andar e ser só Maria encontrou o arroio desde muito tenra idade O arroio encontrou Maria bem antes dela o achar E uma vida companheira de um encontrar-se no outro O outro passou sem ninguém notar Um em som e movimento O outro em canto e lavar O arroio como amigo que sabe escutar calado Foi parceiro de alegrias Amparo nas agonias Fraterno pra todo mal Chorou junto com Maria Levando soluço e lágrimas Fundidos no seu caudal E como um terno maestro Da orquestra da natureza Que escreve as notas na pauta de um pentagrama de areias Também cantou com Maria No vento que agita os salsos No doce pico dos pássaros Na estridência das cigarras No trichoque de cachoeiras E soube ser testemunha Do romance que nasceu Quando Maria bateu a vida Na roupa suja de um tal Maneco Rodrigues Um domador de mão cheia E o mesmo arroio andarilho Fez-se canção de linar E berço os galhos do salso Pra os filhos da lavadeira E a vida Como arroio no seu eterno passar Refletiu a espuma branca Dos cabelos de Maria No leito claro do rio E um rosto Cheio de rugas Adquiriu semelhança A erosão das barrancas Castigadas pelo estil E quando um dia Maria Deixou de vir ao arroio Manifestou-se agonia De um sofrimento incontido De quem cansou de calar Nessa constância de arroio De sempre andar E ser só O arroio Pede a palavra Pois necessita falar Onde andará a lavadeira Que durante tanto tempo Sofreu e cantou comigo Lamenta Triste e soturno A suprema onipotência Eu sou o espelho De muitos Mas os olhos de Maria Eram espelhos pra mim Se ela calava Eu calava Se cantava Eu respondia Por onde andarás Maria Que não te descubra o fim O pobre salso Coitado Por ter mais choro Que o nome De tanto chorar Morreu Resistiu a muita enchente E outras obras do destino Mas Na perda de Maria Também ele se perdeu Por onde andarás Maria Que eras Tão triste como eu Não levo mais Tuas lágrimas Fundidas ao meu caudal Não mais Acompanho as notas Que soltavas Rumo ao pó Sigo triste este caminho Que me resguardo o destino Nessa constância de arroio De sempre andar E ser só Muito obrigada Obrigado por assistir Aplausos 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 Aplausos